Fala, galera! Eu sou Guilherme Trindade e você está no canal RTF. Se você ainda não conhece o canal RTF, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal RTF. E hoje estamos voltando aos vídeos de tutoriais sobre aitos marciais, sobre luta, voltando a passar técnicas de combate. O assunto escolhido para hoje é passo-pêndulo. Então, passando do princípio onde falamos sobre base e guarda, e falamos sobre a importância da movimentação, do trabalho de perna, onde toda a contundência dos golpes vem da projeção e mobilidade das pernas e a capacidade de esquiva, mobilidade, movimentação, se tornar-se imprevisível, movimentando sempre, trabalhando muito perna. Então, no momento que eu perco perna, eu já tenho pelo menos 50% da minha capacidade de combate reduzida. Então, vamos ao seguinte, o que é o passo-pêndulo? Bom, a gente conhece o pêndulo como uma coisa que fica pedulando para um lado e para o outro, balançando. Normalmente, a gente conhece o pêndulo como aquela fuga, onde a gente foge por debaixo dos golpes. Realmente, a gente simula um pêndulo por debaixo dos golpes do adversário. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pendular o peso de um lado para o outro na base. Então, estou na minha base de combate, dividindo o peso entre as duas pernas. E o que eu vou fazer aqui? É muito mais difícil eu arrancar movimento, arrancar energia, seja para esquivar ou para atacar da inércia. Estou parado. Eu começar o movimento do zero, consome muito mais tempo e mais energia do que se eu estivesse em tempo integral em movimento. Você vai observar que os boxeadores ficam o tempo todo movimentando e os lutadores de taekwondo também ficam o tempo todo saltitando. Porque o corpo já está em movimento. Então, você só muda, redireciona ou mantém aquele movimento que ele já está trabalhando. Então, você aproveita o movimento que você já está fazendo e aplica mais energia para esquivar ou desferir algum golpe. Então, o passo pêndulo consiste em projetar o peso para a perna direita e para a perna esquerda. Então, eu vou fazer um leve movimento. Eu vou jogar o peso de uma perna e jogar para a outra. Um pouquinho. Quanto menor for o meu movimento, melhor. Então, eu vou ficar bem soltinho, trabalhando o tempo todo. Ponta do pé, meus calcanhares não tocam o chão, nem o da frente, nem tampouco o de trás. Fico na minha base, passo o pêndulo. Movimentando, trabalhando, caminhando para um lado, girando, vou e volto. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Projeto o peso para frente. Projeto o peso para trás. A perna de trás, seja ela esquerda ou direita, no caso, se você for destro, você vai estar dessa forma. Então, vai ser a perna esquerda na frente e a perna direita atrás. A perna de trás é responsável pela projeção do peso para frente. E a perna da frente é responsável pela projeção do peso de trás. A outra só acompanha. Vai, volta. Vai, volta. Você vai ficar aí. A partir daqui, eu tenho mais mobilidade, mais destreza para responder a qualquer ação. Seja ela em ataque ou em defesa. Você pode fazer rounds, inúmeros rounds, fazendo apenas isso, como aquecimento. Basicamente, essa é a fundamentação do passo pêndulo. Da técnica passo pêndulo, onde consiste em não se manter em estado de inércia. Você fica o tempo todo em movimento, alternando o peso de forma pendular. Para um lado e para o outro. Uma perna e para a outra. Uma perna e para a outra. De maneira longitudinal ou levemente em diagonal. Nós vamos fazer mais vídeos falando sobre o passo pêndulo e as suas aplicações no seu treino e no combate. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Realmente, é muito simples isso. Mas vai agregar muito ao treino de boxe e de Muay Thai. Principalmente, no treino de boxe, onde você trabalha muita movimentação de perna com foco nos golpes de mão. Que são apenas e exclusivamente golpes de mão. Beleza, galera? Não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal. Estamos voltando com os vídeos, tutoriais sobre luta. Então, fique ligado. Toda terça-feira, às 11 horas, aqui no canal RTL. Por hoje é só e até a próxima.